Apostas esportivas Grandes ganhos Pegamento rápido Casa de apostas confiável Casa de apostas Casa de apostas Última chegada da partida Rafael Vaz pé esquerdo Partiu a bomba Golaço GOOOOOOOL Compartação do Bruno Henrique Bola atrasada pro Rafael Vaz Pega bem de longa distância Vai arriscar o chute Disparou GOOOOOOOL É ele É de Rafael Vaz GOOOOOOOL 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 A bola vem pro toque, ganha o laço, vai! GOOOOOOOL! Partiu o zagueiro pra boca, que golaço! Que golaço! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL!